Ô Medúcio, o povo quer te ver lá no YouTube. O povo quer te ver, roeiro. Estamos a renderizar um vídeo. Fiquem bem longe das maldades. Estamos a renderizar um trabalho. Esse daqui falta 4 minutos. Tá aí, uma TV LCD, meu notebook. Ó como tá sujo da Samsung. E aqui, pra quem quer ver, o Medúcio que namora de noite e dorme de dia, né? Ah, moleque. Fiquem bem longe das maldades. Esse canal é pessoal, é do parecido de bebedouro. Ateu, me lista, até que o nada nos separe. Estou aqui, renderizando um vídeo, que vai demorar 9 minutos. E aqui está o Medúcio cuidando de tudo.